A Autarquia de Olmira propõe para julho e agosto animação nas praias do Conselho Combadeira Azul, uma iniciativa que oferece aos visitantes um programa de atividades de animação e sensibilização ambiental nas praias do Farol e Franquia, em Vila Nova de Mil Fontes, Furnas, Almograve, Zambugeira do Mar e Carvalhal. As atividades que estão previstas dirigem-se a públicos de todas as idades e vão decorrer entre as 9h30 e as 12h30. Marzia de contos e jogos na areia para sensibilizar os banhistas para a prevenção e respeito pela natureza são algumas das propostas que começam hoje na Praia do Carvalhal.